Música Convidada para ser madrinha de um casamento, essa design pagou 3 mil reais para fazer um alongamento dos cabelos. O pagamento foi feito na conta do cabeleireiro. O cabeleireiro contratado por ela prometeu cabelos brasileiros, sem tintura e do sul do Brasil, para que o alongamento ficasse parecido com os cabelos naturais dela. Apesar de ter pago à vista, o alongamento não foi feito no prazo combinado, e a design teve que improvisar um penteado para ir ao casamento. Só que a dor de cabeça da design com o cabeleireiro estava apenas começando. Só depois do casamento, em que a design foi madrinha, é que o cabeleireiro decidiu fazer o alongamento. O serviço foi feito no salão em que ele trabalhava em Goiânia. Só que segundo a cliente, os cabelos não tinham qualidade e começaram a se soltar. O cabelo meio que foi se desfazer, então a qualidade do cabelo era inferior à que ele tinha pedido. O cabelo ficou ondulado, o meu cabelo é liso, então ele não orna com o cabelo ondulado e baixo. Ele ficou com um aspecto áspero, como se ele tivesse estragado, feito muita química no cabelo, passado do limite, assim podemos dizer. E aí ele também caiu muito, ficou emborrachado na hora de pentear. Depois de muita pressão, o cabeleireiro teria aceitado trocar os alongamentos, que deram problemas. Dessa vez, ele foi até o apartamento da design e fez um novo alongamento. Só que os cabelos também não tinham a qualidade combinada. A design suspeita que ele usou os mesmos cabelos que tinha colocado da primeira vez. A diferença foi que ele já deixou as telas cortadas do tamanho que era para ele colocar. Ele fez até um comentário, ai, eu vou dar essa dica para o fornecedor, que já vem com as telas do tamanho da cabeça da cliente, fica mais fácil a colocação e tudo mais. Porém, o aspecto é o mesmo, a cor é a mesma, os problemas foram o mesmo, na hora de lavar, na hora de secar e tudo mais. A design diz que reclamou, mandou fotos para o cabeleireiro, mostrando que o alongamento estava muito diferente dos cabelos naturais. Nessas conversas, através de um aplicativo de mensagens, o cabeleireiro tentou culpar os fornecedores de cabelos e até pediu desculpas pela demora, porque ele estava curtindo a família. Em áudios, o cabeleireiro voltou a culpar o fornecedor por ter vendido cabelos sem qualidade. Se ontem eu entrei em contato com o fornecedor, fui onde ele trabalha e não encontro ninguém, simplesmente ele não responde, ele não atende ligação, sumiu do mapa. Eu vou me responsabilizar de pegar o seu cabelo, trocar o seu cabelo. E no dia que a gente for trocar o seu cabelo, você vai comigo e você vai escolher o cabelo, entendeu? Para ficar melhor. Diante dos questionamentos feitos pela design, o cabeleireiro teria desativado as redes sociais e até o telefone. Se sentindo enganada, a design registrou ocorrência na polícia civil e agora vai ter que procurar outro profissional para trocar o alongamento dos cabelos. Se dizendo vítima do cabeleireiro, essa feirante também registrou ocorrência na polícia. Segundo ela, depois de uma avaliação feita no salão em que ele trabalhava, ela e o cabeleireiro combinaram o alongamento dos cabelos por R$ 2.500. Ela deu R$ 1.500 como entrada e o restante seria pago assim que o serviço fosse feito. Só que o cabeleireiro sumiu. Antes de desaparecer, ficou dando desculpas para justificar o atraso no serviço combinado. Ele falou para mim que estava com Covid. Depois ele falou para mim que fez o pedido do cabelo, só que a pessoa mandou errado para ele. Falou que o cabelo tinha progressivo, tinha cheiro de formol e que não era certo para mim. Pelo menos 10 mulheres já procuraram a polícia para denunciar o cabeleireiro. De acordo com as mulheres que se dizem vítimas do cabeleireiro, ele tem o hábito de procurar trabalho em salões localizados em bairros nobres ou áreas movimentadas da capital. As mulheres que decidem fazer o alongamento no próprio salão são atendidas normalmente. Mas aquelas que vão ao salão para fazer um orçamento, elas seriam convencidas por ele a fazer o serviço por fora, por um preço bem menor que o preço de mercado. Segundo as supostas vítimas, durante as negociações, elas seriam convencidas pelo cabeleireiro a adiantar o pagamento. Ele alega que precisa comprar os cabelos junto ao fornecedor. Assim que o pagamento é feito, o cabeleireiro simplesmente desaparece ou então fica dando desculpas para não devolver o dinheiro e nem fazer o serviço que foi combinado. A feirante, que diz ter ficado no prejuízo de R$ 1.500, confirma que o cabeleireiro ofereceu vantagens para fazer o alongamento na casa dela e não no salão em que ele trabalhava. Me sugeriu o tamanho. Ele, não, eu queria menor. Ele disse, não, faz de 60, porque depois você colocar menor vai ficar... Você não vai gostar, vai arrepender. E aí eu falei, não, então tudo bem. Eu confio em você. O jeito que você falar que vai ficar bom, eu posso fazer. Quando eu passei o Pix para ele na sexta-feira, ele falou que na próxima semana, até quarta e quinta-feira, no máximo, ele já faria. Aí ele falou assim, eu posso te atender no sábado à noite, mas é porque ele sabe que eu não posso sábado à noite. Aí eu falei, não, sábado à noite eu não posso, porque eu estou fazendo a feira. Mas na segunda-feira eu vou desmarcar tudo que eu tenho para fazer para a gente poder, então, você fazer o serviço em mim na segunda. Para esse delegado, da Delegacia de Defesa do Consumidor, as denúncias registradas contra o cabeleireiro podem caracterizar dois tipos de crimes. A propaganda enganosa é quando você vai realizar uma compra, uma prestação de serviço e o consumidor ou ele recebe uma coisa de natureza diferente ou de qualidade inferior. Aí vai caracterizar uma propaganda enganosa, que é um crime de menor potencial ofensivo, mas que é de detenção. Comprou uma coisa e recebeu outra. Isso, aí vai dar uma pena de detenção de até dois anos. Agora, no caso do consumidor, ele foi enganado, ele comprou e não chegou nem a receber, isso vai caracterizar um crime da Lei 8.137, pena de até cinco anos de reclusão. O cabeleireiro, que está sendo chamado de o golpista do Mega Ré, teria feito várias outras vítimas na capital. A Design, que teve prejuízo de R$ 3 mil, afirma que uma amiga dela, que tinha indicado o cabeleireiro, também ficou no prejuízo. O cabeleireiro tinha feito alongamento nos cabelos dela, mas a amiga da Design não gostou do serviço. Diante da insatisfação, o cabeleireiro retirou os alongamentos e prometeu ajudar a amiga da Design a vender os cabelos, só que desapareceu sem dar satisfação. E aí ela foi e entregou esse cabelo para ele. Só que agora ele sumiu com o cabelo dela, né? E nem vendeu e nem devolveu o dinheiro. Não vendeu, se vendeu, não passou dinheiro para ela, não comunicou. E não devolveu o cabelo também. Procuramos o salão onde o cabeleireiro trabalhava. A dona nos encaminhou esse vídeo, que ela postou nas redes sociais para explicar sobre o suposto golpe aplicado por ele. Eu sempre quis ter esse trabalho dentro do estúdio, mas como eu não trabalho com isso, a gente nunca teve. E ele apareceu me fazendo uma proposta que ele tinha clientela boa e que eu cederia para ele o meu espaço e ele me daria 40%, 40% do serviço que ele prestasse aqui dentro, certo? Então a gente fez essa parceria. Só que essa parceria durou até 29 do 11, porque ele pediu para sair. Procuramos o cabeleireiro através de três diferentes números. Ele não atendeu as ligações e nem respondeu as mensagens. As supostas vítimas estão indo atrás da mãe do cabeleireiro para tentar encontrá-lo. Por mensagem de áudio, a mãe do cabeleireiro dá a entender que o filho já teria tido problemas com outras clientes. A situação vai ficar assim, tá? Ele vai acertar com vocês, tá bom? Porque do meu bolso chega, 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 chega. Não tiro mais nem um centavo, falei para ele. Na delegacia do consumidor, é grande o número de denúncias contra salões de beleza, principalmente envolvendo uso de produtos químicos. O delegado orienta os clientes a negociarem direto com o salão e evitar fazer serviços por fora. A gente tem que orientar o consumidor a sempre procurar locais especializados. Nesse caso, clínicas especializadas, que ele já viu outras pessoas fazendo, e que ele possa também ter depois onde buscar a proteção. Se ele faz isso numa clínica que tem um CNPJ, é uma clínica conhecida, tem fachada, isso para a gente e também para o consumidor dá uma proteção maior. Ele tem como buscar os seus direitos. Quem se diz vítima do golpe do mega ré cobra punição para o cabeleireiro, que teria deixado muitas clientes frustradas e no prejuízo. Eu espero que ele tenha alguma punição por isso, para que ele não possa estar fazendo isso com outras pessoas mais. Nós confiamos ali no resultado final, que não é o que a gente recebeu, e é como você falou, mexe com a autoestima realmente da pessoa. E é como você falou, mexe com a autoestima. E é como você falou, mexe com a autoestima. E é como você falou, mexe com a autoestima. E é como você falou, mexe com a autoestima. E é como você falou, mexe com a autoestima. E é como você falou, mexe com a autoestima. E é como você falou, mexe com a autoestima. E é como você falou, mexe com a autoestima. E é como você falou, mexe com a autoestima. E é como você falou, mexe com a autoestima. A CIDADE NO BRASIL